Jornal da Manhã Me beija, vem cá e abusa Descendo pelo pescoço Vem tirando a minha blusa Adoro essa mão, bubozadinha Rolando, solta Se eu puxo o cabelo dela A gatinha já vira loba Adoro quando passa a unha Me deixa arranhado, todo arrepiado Me amarro quando ela sussurra E fica tranquilo que eu faço trabalho Começa beijando minha orelha Já me provocando, falando gracinha Enquanto ela se ajoelha Já se preparando com aquela carinha Meu Deus, que boquinha Adoro essa linguinha Com cara de levada Danada, eu gosto assim Meu Deus, que boquinha Adoro essa linguinha Começou, não para Adoro, vou até o fim Meu Deus, que boquinha Adoro essa linguinha Com cara de levada Danada, eu gosto assim Meu Deus, que boquinha Adoro essa linguinha Começou, não para Adoro, vou até o fim Me usa, pincela, blusa Beija, vem, cai a blusa Descendo pelo pescoço Vem tirando a minha blusa Adoro essa mão bobosa Dia rolando, solta Se eu puxo o cabelo dela A gatinha já vira loba Adoro quando passa a unha Me deixa arranhado, todo arrepiado Me amarro quando ela sussurra A gente fica tranquilo